Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gério Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. E até a próxima. Compartilhe aí na sua rede social, comente os nossos vídeos e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Gério Oliveira.